Oi, família Vlogs Porlu, tudo bom com vocês? Hoje é o primeiro de top 5 chás calmantes relaxantes. E o primeiro é a nossa alfazema, mais conhecida como a lavanda. Ela é ótima, muito usada para aliviar dores de cabeça, enxaquecas, tensões musculares. Também cura irritações na pele, pessoas com a pele sensível, alguma irritação. Ela é ótima para acne, queimaduras, picada de insetos, enfim, combate a insônia, o estresse e até mesmo a depressão. Então, se você tem algum desses sintomas, se você deseja usar produtos naturais, os chás com benefícios incríveis, está aí o top 1 de 5 chás que trarei aqui no vlog. Compartilhe se você gostou da dica e principalmente faça o chazinho. Plante um pezinho de lavanda ou compre o sachê, como você quiser preferir, mas o importante, use chás. O benefício de um chá é incrível. Eu amo chazinho, ainda mais no frio. Vai bem o chazinho em qualquer momento. Então, para você aí, essa dica, chá de lavanda. Se você gostou da dica, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu joinha. E principalmente, inscreva-se no canal e venha fazer parte de Vlogs por Lu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.